Música Oi, eu sou a Fabiola Raiper, vejo agora as principais notícias da semana. Tem um assunto que passou meio batido nesse carnaval, que foi a Cláudia Leite sendo vaiada duas vezes em Salvador. Na primeira, ela estava em cima do trio elétrico e cantou de costas para o camarote da Ivete Sangalo. O povo que é fã da Ivete começou a vaiar. E na segunda vez, no Morro do Gato, ela ficou fazendo um show particular para o camarote da Escol, deixando o povo lá de baixo, chamada Pipoca, de meio de lado, que foi vaiada de novo. O pessoal não perdoa mesmo, essas cenas todas estão no YouTube. Música E um assunto bastante comentado também nesse carnaval foi o tombo da Ana Hickman no desfile da Grande Rio. Ela caiu duas vezes, está com o joelho inchado e ela está andando de muletas e diz que pretende desfilar na Vai Vai, que foi a campeã aqui de São Paulo. Música E o Ronaldinho Gaúcho ganhou o troféu Antipatia do Carnaval do Rio. O jogador nunca fez papo com fãs, esnobou a imprensa, estava com cara de mal-humorado o tempo todo, principalmente na concentração da Portela. O insegurança dele até empurrou uma repórter do TV Fama e isso passou na TV. Não tem nem como eles negarem dizendo que não aconteceu. Ah, eles deviam estar com TPM, né? Música Já em Salvador, quem saiu com fama de antipático foi o Calan Raymond. A imprensa local lá da Bahia ficou bastante magoada com ele, porque ele estava com má vontade, respondia as perguntas de forma seca, pegou bem mal. Música E outra que está se achando é a ex-BBB Ariadne. Ela desfilou pela Vila Isabel, lá no Rio, estava toda cheia de frescura no camarote da escola e depois de acabar os 15 minutos de fama dela, ela volta correndo pedindo para dar entrevista. Música Já o Ronaldo se cansou do assédio da imprensa e acabou descontando na mulher, a Bia Antoni, coitada. Ela levou um chega pra lá do marido na frente de todo mundo no camarote da Brama. Ela até que tentou ser simpática com a imprensa, com os fotógrafos, começou a fazer poses, caras e bocas, mas o Ronaldo se irritou. Ele ficava falando no ouvido dela, vaza, vaza. Música E agora tem uma do Caio Castro e da Isis Valverde. Apesar de estar saindo com a Isis Valverde, o Caio Castro estava todo cheio de graça com a mulherada no carnaval, principalmente com a ex-mulher do ator Tiago Rodrigues. Na verdade, ele deixou claro pra Isis que ele não quer namorar, ele não quer assumir nada, nenhum compromisso. Eles andaram ficando juntos, só que ela pressionou pra isso virar namoro, só que ele só quer saber de curtir por enquanto, não quer assumir nada. Música Por hoje é só, semana que vem tem mais. Música Música